O Sonic Team realmente me ensinou uma coisa quando eu era criança. Como tornar o final de um jogo épico? Simples. Faça o seu personagem, o herói, perseguir um vilão na órbita de um planeta próximo à velocidade de fuga do mesmo. Eu sei que Mobius não é a Terra e talvez tenha uma gravidade diferente, uma velocidade de fuga também diferente. Afinal, a massa do planeta afeta. Mas para quem não sabe, a velocidade de fuga da órbita da Terra é 42 mil km por hora. Ou seja, para você parar de poder orbitar na Terra e escapar da órbita, você precisa estar a pelo menos 42 mil e um km por hora. E estamos perseguindo ele na estratosfera, cara. Não, eu realmente tiro meu chapéu. Isso é, foi uma fase muito boa. E a música também é épica. Agora só temos que redirecionar os mísseis dele para ele. Adoro mísseis guiados por calor, cara. Ele caiu. Devolva a esmeralda. Vou precisar continuar apelando com você? Vou. Volte aqui com esta esmeralda. Melhor ficar quieto. A música... Deixa a música falar. Esmeralda é minha, de novo. Conquistamos o suficiente. Descemos até a atmosfera. Encerramos a transformação e o Tails nos busca com o Tornado, que é um avião biplano. E tem um motor a jato, cara. O quão apelão isso pode ser? Mas vamos lá. Terminamos o jogo, pessoal. Terminamos Sonic Crazy Knuckles. Esse é o último capítulo da história do Sonic de Mega Drive. Em tese é a história contínua, porque é no mesmo planeta, mas... Angel Island tem que ser muito grande, não é possível. Vamos deixar as reclamações para depois. Vamos curtir a música de Sky Sanctuary. Simplesmente observar a ilha voltar a flutuar. Pois é. E o Knuckles finalmente percebe que estávamos do lado dele o tempo todo. Legal! Doutor Executivo Rayao Nakai Mana. É, vou os créditos. Só vou comentar se tiver realmente um nome muito, muito bizarro. Simplesmente. Realmente não. Bom, quero agradecer a todos que assistiram. E chegamos ao fim de mais um Let's Play. No caso, o nosso sétimo. Próximo Let's Play eu vou fazer de algum RPG. Ela não decide de qual, mas estou mais propenso a Final Fantasy V. Se eu estou propenso a Final Fantasy V, muito provavelmente vai ser Final Fantasy V. Então, esperem alguma coisa do tipo Final Fantasy V. Vamos curtir todas as músicas. Muito legal. Golfinhos pulando assim. Passadas voando. Legal! Só um japonês até agora. A música da Final Fantasy V é tão legal. A melhor palco que eu subiu é destragar a música pra vocês. Desculpem pelos sons aleatórios que tem no final, mas é complicado pedir para o Let's Player não ficar empolgado no último episódio de seu projeto. Acho que eu devo ter feito alguma coisa assim em todos os projetos. Ou então eu nunca lavo a boca. V de Pires of Dark Water. É... Bom... Acho que eu vou começar a fazer testes. Ainda hoje. Se sobrar algum tempo. O próximo jogo... É isso aí. Apresentado por SEGAR. É... Já acabou. Agora eu só quero mostrar a Dot Selection Screen. Que é importante. Não, aqui não, um player. Pronto. Jogo terminado com 99 vidas. Muito mais do que isso. 17 continues. E todas as 7 super esmeralas do caos. Depois que termina o jogo, você pode escolher todas as fases. E jogar de novo. Ou seja... Poderia ficar na Duns Day eternamente. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha aproveitado. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.